E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao CODMW3, onde você morre pra escudeiro, pra dozeiro, pra snipe, pra camper, pra porrada, pra boxe e pra outros miseráveis e aonde você é xingado 24 horas por dia. Seja muito bem-vindo. É isso aí galera, eu tô trazendo um vídeo um pouco diferente hoje, beleza? Mais pra galera que é iniciante aqui no Arzone 3, mas especificamente no Arzone, que é modo gratuito. E pra galera também que jogou o Arzone 1 e tá retornando agora pro 3, que não jogou o 2, beleza? Que o 2 é uma porcaria. Mas é isso aí. Ao entrar, você vai tá aqui ó. Vou lhe mostrar. Ao entrar, você vai tá nesta tela aqui. Esse aqui você pode desconsiderar, porque isso aqui nós estamos no momento de Natal, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas isso aqui são eventos de Natal, então esquece. Você vai vir aqui e você pode clicar qualquer um desses modos aqui. Ao descer pra baixo, você vai ter aqui, multijogador, zombies, campanha e partida privada. Isso aqui só vale pra quem tem o código MW3 comprado, beleza? De forma gratuita isso aqui não tá liberado. Ao descer mais, você tem destacado, battle royale, ressurgência, saque e partida privada. Temos aqui, eu vou explicar pra vocês, todos, mas quero principalmente explicar isso aqui, DMZ. DMZ é um modo tipo zombies, mas não tem zombies. É um modo onde você vai cair com uma equipe ou solo. Você vai upar sua arma, vai juntar ítens e equipamentos e aí você tem que extrair. Caso você morra, você perde seus ítens, beleza? Basicamente isso. Vamos aqui. Se você clicar aqui em destacado, ele vai te levar pra uma nova tela. Essa nova tela vai te mostrar os modos de jogos atuais. Que tem esse aqui, que é treinar o assassino, mas esse aqui esquece que é de Natal. Tem o battle royale, ressurgência e saque. Battle royale consiste no quê? Battle royale quartetos. Consiste no que você vai cair dentro do mapa, que é o mapa do Urzikstown. Onde vai ter um gás que vai fechando a cada hora. E você vai ter que ir matando um player e o último sobrevivente ganha a partida. Tem chances de... Se você morrer, você tem uma chance de retornar, ou algumas. Porque você vai para o Gulag. O Gulag é tipo uma segunda vida, onde você vai tirar x1 com outro player que também morreu. E caso um dos dois ganhe, quem ganhar? Se for você, você retorna para o modo normal, que é o battle royale. Caso você morra, a única forma de você retornar é o seu time comprando você na loja. Aí você volta. Ressurgência. Aqui está a ressurgência trio, mas tem vários, beleza? Ressurgência consiste no quê? Você é em esquadrão, onde... Se você tem quatro no seu esquadrão. Três morrem de uma vez. Enquanto ainda tiver um vivo, vai haver uma contagem para os outros reparecerem, beleza? Enquanto ainda tiver um vivo do seu esquadrão, os outros retornam. Se morrer os quatro uma vez, já era, beleza? E temos o saque. O saque é o que eu recomendo para você. Você é iniciante aí, você que está há muito tempo sem jogar. O saque consiste no quê? Você é juntar dinheiro. Mas praticamente o pessoal não usou muito para isso, beleza? Porque você pode usar para o parma, para o par nível, para poder treinar e aprimorar suas habilidades, beleza? E um detalhe importante é que aqui tem reaparecimento. Então não importa quantas vezes você morra, você vai voltar, independente de qualquer situação. Descendo um pouco mais aqui, você vai ter os modos de Battle Royale, Ressurgência e tudo mais. Tipo aqui, ó. Battle Royale Quartetos, Battle Royale Trios, Duplas e Solo, beleza? Você tem aqui também, descendo mais, Ressurgência Quartetos, Trios, Duplas e Solo. Você tem que prestar atenção no mapa, beleza? O Solo e o Quartetos, os mapas são no Artic Island e Vondel. Ressurgência e Trios e Duplas. Só Ressurgência e Trios, que é num mapa só, mas eles são locais diferentes. Esses três aqui, eles são em dois mapas diferentes. E partida privada, beleza? Voltando aqui, você está no início, tem QG, passe de batalha, você vai selecionar um. Pode botar o saque, beleza? Aí você vai entrar nessa tela aqui. Pra puxar a partida, é só apertar iniciar. Provavelmente o seu nome vai estar ativado isso aqui, ó. Você tem que ativar isso aqui se você quiser participar de um esquadrão, beleza? Se você só tem um, só é você. O seu time, você vai acabar puxando um time de aleatórios pra jogar junto com você. Por algum motivo, o meu tá bugando aqui que não tá aparecendo o meu personagem. Deixa eu entrar de novo. Agora apareceu. Seu personagem vai aparecer aqui, claro. Aí aqui nós temos armamentos, operadores, personalizar, passe de batalha, evento e loja. Vou falar de armamentos agora, beleza? Você vai clicar aqui em armamentos e vai vir aqui, ó. O seu vai estar bloqueado. Quando você entrar, você só vai ter esse armamento aqui, porque provavelmente você vai estar no nível 1. Pra ver o seu nível, é isso aqui aqui em cima, beleza? Só nível 211. Se você entrar, você vai estar nível 1. Você só vai ter esse armamento aqui desbloqueado pra usar. Você não vai ter acesso pra modificar ele, porque você tá no nível 1. A partir do nível 4 que você vai poder fazer modificações nele. Quando você puder fazer modificações nele, você vai clicar aqui e aqui vai aparecer. Você pode mudar tudo isso aqui, beleza? Aí você vem aqui em armeiro. Pra poder personalizar a sua arma em questão de carregadores, munições, lentes, cabos, acoplamentos e tudo mais. Se você quiser personalizar a sua arma, você pode vir aqui, personalizar aqui em cima. Camuflagem. Aqui tem essas camuflagens. Essas camuflagens são desbloqueadas por desafios. Primeiro, olha aqui, suba SVA para nível 2. Obtei as 50 baixas. Essa aqui, obtei as 50 baixas mirando. Essa aqui, obtei as 15 baixas com tirando a cabeça. E essa última, 20 baixas na postura tática. Logo mais eu vou explicar o que é postura tática, beleza? Só que você tem que prestar atenção nisso aqui. Você tem que subir primeiro para o nível 30, beleza? Depois que você concluir essas 4, você vai desbloquear a skin de ouro. E depois a prata, neste mar e o interestelar. Só que isso é muito difícil. Mas isso aí, você basta ler aqui que você consegue saber o que é para fazer. Você tem tela de arma, pigente, decalque. E é o seguinte, se você quiser testar essa arma no campo de treino, é só você apertar campo de treino aqui, ó. Ele vai te direcionar para cá, beleza? Aqui você pode testar a sua arma, saber como está o recuo, como está a situação. É o seguinte, quando você entra aqui, os bonecos não estão com blindade. Você vai vir aqui em configurações de alvo e 3 placas. Agora, os bonecos estão com 3 placas de blindade. O mesmo, igual a um personagem do Amazon 3, beleza? Para sair, é só apertar ali. E voltando aqui, você vai ter esses dois. A princípio, vai estar eles. Você pode vir aqui em trocar. Aqui vai estar toda uma vasta seleção de armas. Essas que estão aqui com o nome recomendado, são armas do MW-3, que saíram no lançamento, beleza? Essas que não tem, são do MW-2. Elas ficaram bem mais fracas, então eu recomendo usar essas aqui. São do MW-3, beleza? Aqui você tem fuzil de assalto, fuzil de batalha, SMTs, escopetas, MLs. MLs são aquelas armadas que tem muita munição, beleza? Fuzil de atirador, fuzil de precisão e corpo a corpo, que é o escudo antimotinho. Você tem que analisar uma coisa. Todas essas armas, várias delas, vão estar bloqueadas, beleza? Para desbloquear, você vai ter que cumprir desafios. Em maioria, esses desafios vão ser... Aqui você tem pistolas. Se você clicar aqui nesse, você vai ter a diferencial que tem pistolas e lançadores. Esses são lançadores. Temos os corpo a corpo, que aqui você tem faca, bastão, katanas e tudo mais. E as pistolas, beleza? Você pode estar equipando aí. Só que tem um porém. Isso vai estar bloqueado. Para você desbloquear, eu vou lhe mostrar aqui. As armas vão estar com esse critério bem aqui. Desafio. Esse simbolozinho verde, significa que pode ser desbloqueado através de desafios diários. Por exemplo, essa lente aqui eu botei para desbloquear. Ativado. Desbloqueio ao subir base B para o nível 5. Você pode fazer isso. Ou desbloquear ao completar desafio de vitória. Eu posso concluir dois desafios e conseguir desbloquear essa mira. Isso serve para qualquer item que tenha esse simbolozinho aqui. Você só tem que clicar nele e vai aparecer bloqueio. Desbloqueio de arsenal ativado. Ó. Coloquei como principal esse aqui, ó. E esse outro ficou em espera, beleza? Esse desafio, ele vai te mostrar bem aqui. São desafios diários. Todo dia muda, beleza? No Azone, fiquem entre os 10 melhores uma vez. Vença o Gulag e reanims três vezes. Ou ganhe, beleza? Se você concluir dois, você já consegue desbloquear aí. Então você pode selecionar várias coisas para desbloquear, beleza? Vou te mostrar aqui, ó. Você pode selecionar aqui armamento, ó. Todos esses armamentos podem ser concluídos por desafios diários que você pode fazer. Peças de reposição, vantagens, tudo isso aqui pode ser desbloqueado por desafios, beleza? Agora retornando em armamentos, beleza? Vou te dizer o seguinte. Existem classes que você pode montar dentro do Azone, beleza? Por exemplo, essa aqui é uma classe. Essa outra, essa é outra. Isso aqui é um loadout, beleza? Loadout é o quê? É um equipamento de classe. Por exemplo, você tem que ver qual que é melhor para você. Tipo, você é um cara que gosta de jogar de sniper? Você é um cara que gosta de sair ruchada? Você tem que avaliar tudo isso, beleza? Por exemplo, vou puxar aqui. Vou montar um loadout aqui para você que é mais para jogar à distância, beleza? Você vai vir aqui em fuzil de precisão. Essas são as quatro snipers novas. A que eu recomendo é essa. Cat AMR. Ou essa outra, XRR Stalker. Mas eu recomendo essa. Selecionou. Pronto. Agora você tem um fuzil e uma sniper. Uma sniper para a longa distância e um fuzil para a curta. Mas ainda é um fuzil. Então eu recomendo você usar uma SMT. Entre essas SMTs, a que eu recomendo... Essa aqui é boa. Mas essa outra aqui, a Striker, ela tem um rico mais baixo. Então eu recomendo mais ela para você, beleza? E aí você pode fazer... Meu amigo, você pode brincar aqui muito. Você pode o carregador de 20 projéteis, 30 projéteis, 50 projéteis. Só que tem um porém. Você tem que analisar, ó. Ó. 20 projéteis, ele tem mais manejo de mobilidade. Significa o quê? Que a sua arma vai ser mais rápida com isso. Só que você tem menos balas. Ao usar esse carregador grande, você tem menos mobilidade e menos manejo. Mas você vai ter 60 balas. Então vai tudo de acordo com você, beleza? Aqui é como você quiser montar, beleza? Cabos. Você vai ter que analisar isso aqui. Dano, cadência, alcance, precisão, controle de recuo, mobilidade e manejo. Aí é contigo, meu patrão, beleza? Esse aqui é só um que você pode botar. Você pode botar uma escopeta e uma sniper. Você pode botar duas armas pra curto alcance. Vai depender de como você joga, beleza? Aí você tem o equipamento tático e o equipamento letal. Esses equipamentos você também desbloqueia através do desafio diário, beleza? Aqui você pode estar equipando granada de luz, bastão de choque, estimulante, granada de concussão. E aqui você pode botar bomba de banque, molotov. Você pode usar faquinha de arremesso, né? E outras coisas. Vamos aqui ao kit de vantagens. Isso aqui que o pessoal talvez pode ficar em dúvida. São vantagens que você usa pro seu personagem. Vamos aqui. Isso é um tanto quanto complicado. Porque eu vou te mostrar aqui. Você pode editar ou criar um kit de vantagens. Esse kit que eu tenho aqui personalizado. Ele serve o que? Vamos nesse aqui. Espaço de vantagens 4. Alerta vermelho. A visão pulsa quando for detectado por um jogador inimigo de fora de vista. Literalmente, a sua visão quando você estiver jogando que algum player te notar, ele vai aparecer um traço amarelo. Ou do lado, ou em cima, ou atrás, indicando qual lado vai estar o jogador. E pra você, meu amigo, que é sniper, você tem que analisar tudo isso aqui. Você vai ter que ver isso aqui com muita calma, beleza? Você pode só ler aqui que te dá... Você já pode saber. Rastreador. Inimigos deixam rastros pra trás e seus marcadores de morte ficam vizinhos. Resumindo. Ao de um inimigo andar, vai mostrar os passos deles. Isso aqui é muita coisa, beleza? Eu não posso ler tudo isso aqui. Senão o vídeo vai ficar até amanhã explicando isso. E eu não quero fazer um vídeo tão grande. Só que eu recomendo uma coisa. Pra você que joga de sniper, eu recomendo você usar isso aqui, ó. Sangue frio. Porque? Indetectável por lentes térmicas, câmeras táticas e drones de reconhecimento. Não ativa alerta vermelho ou batedor de combate. Se você é um sniper, você tem que provavelmente usar isso aqui. Porque você não vai alertar os seus inimigos, entendeu? Então é assim que funciona, cara. Tem esses kits de vantagem e tudo mais. Aí você pode mandar várias classes. Tem aqui 12 sniper. Tem 12 e um fuzil. Temos aqui um fuzil e 12. Temos aqui duas armas a longa distância. Temos aqui um SMT e uma ML, que é pra longa distância. Tem um pistolão aqui. Você pode fazer várias combinações dessas. E você pode testar, meu amigo. Você pode apertar campo de tiro aqui, ó. E seja feliz. Você pode testar aqui, ó. Beleza? Pode fazer várias combinações. Várias modificações. Vai depender de você. Só de você, meu amigo. Só que tem um porém. Nos modos de batalha, como Presugência e Battle Royale, você só começa com uma pistola, beleza? Você só vai começar com uma pistola. E aí você vai ter que juntar dinheiro pra poder comprar um loadout, que é uma caixa de armamento, que vai vir com esses armamentos aqui. E aí você escolhe pra poder usar. No saque não. No saque é diferente. No saque você já vem com o loadout que você escolhe, beleza? Tipo, esse aqui tá marcado como favorito. Você já vai começar com ele, beleza? É assim que funciona. Resumindo. Não é muita coisa. Falando de armamento. Agora, operadores. Operadores, provavelmente, você só vai ter esses dois caras aqui, ó. Que é esse cara aqui, que é o Rocket. E a Blueprint, provavelmente. Talvez tenha algum desses outros aqui. E... Operador, tanto faz, sinceramente, na minha opinião. Você pode vir aqui e personalizar, que você vai ter, talvez, algumas variações pra ele. E existe golpes finalizadores, que é pra quando você quiser acabar com um inimigo de uma forma mais humilhante, beleza? E vamos aqui personalizar. Personalizar, você pode... Meus pacotes. Veículos. Você pode ter skin pra veículos, mas você vai ter que comprar. E aí, você já sabe. Cartão de visitas. Esse aqui vai ser o seu emblema, que vai mostrar no seu cartão. Quando você estiver entrando na partida, beleza? Aqui vem um emblema. E aqui vem a tela de carregamento. Essa tela de carregamento, é a tela que vai mostrar enquanto você vai... Entrar pro jogo, beleza? Tá, é só isso. E vamos aqui no passo de batalha. Ah, primeiramente. Isso aqui pode parecer um bicho de sete cabeças. Você pode dizer que... Mas, entendeu? Não é tão difícil assim de se entender. Não, bicho de sete cabeças. Provavelmente, quando você entrar, você vai estar aqui, ó. A começar. Isso aqui são vários setores. A dois, quatro, oito, doze, a um, a três. Então, aí existe isso aqui, ó. Banco de vales, beleza? Pra esses bancos de vales funcionar, você... O meu não tá, porque eu já desbloqueei todo o passe. Então, ele não tá mais contando. Mas, tipo, você pode escolher. Ou ele vai desbloquear automaticamente, ou ele vai salvar os passes de batalha pra você. E aí você vai ter vales. Cada vales desse aqui que você tiver, você vai poder desbloquear uma coisa dessa aqui. Só que tem um porém. Se você não comprou um MW... Essa é essa Season. A Season. Tô falando da Season agora. Do passe de batalha atual. Então, tô falando do MW3. O passe, você vai ter que ter comprado. Se você tiver comprado, você vai ter acesso a tudo. Se não, você só vai poder ter acesso a essas coisas que tem o nome grátis em cima. Tipo, essa arma aqui tem o nome grátis. Esse aqui tem o amuleto, tem o nome grátis. Aqui tem essa arma, nome grátis. Aí você vai poder jogar com eles, beleza? E aí você escolhe qual melhor. Tipo, você começa aqui. Você pode vir desbloqueando por aqui por baixo. Você pode ir desbloqueando aqui por cima. Pelo meio. E aí você tem que ver qual é o melhor que se adequa pra você, beleza? Na verdade, você pode acabar desbloqueando tudo. Não é tão complicado assim. Dá pra fazer. E eu acho que era isso. Eventos. Você vir aqui na página de eventos. Ele vai te mostrar os eventos que tem. Como eu falei, nós estamos no Natal. Então, aqui tem eventos de Natal, beleza? E era isso. E loja. Aqui na loja. É uma loja, meu amigo. Não tem muito o que eu te explicar, não. Aqui tem os MW3. Edição padrão. E edição cofre. Que estão na promoção, beleza? Por 335. E aqui por 209. Mas não sei quando é que você tá vendo esse vídeo. Aqui tem. Vários pacotes. Que você pode comprar aí, beleza? Aqui não vou me aprofundar muito. Porque. São pacotes. Compráveis. E aqui. Você tem o Codepoint. Cof, cof. Que você tem o Codepoint. Beleza? Codepoint você comprou com dinheiro mesmo, viu, meu amigo? E é isso. Codepoint você compra um pacote desse daqui, ó. Acho que era isso que eu tinha pra falar. Falei muito. Personalizar operadores. Jogar armamento. E aqui. Você pode ler, beleza? Eu tô fazendo esse vídeo pra galera que é um pouco mais apressado. Você pode ler, ó. Sobreviva. Contagem regressiva. Ressurgência pra trazer aliados, beleza? Você tem que ter só paciência pra descobrir tudo, beleza? Não é tão difícil, beleza? Em questão de movimentação, meus amigos. Infelizmente cada um tem a sua movimentação. Não posso aí ficar falando de movimentação, mas vou mostrar aqui um pouquinho, beleza? Cadê? Aqui. Movimentação normal é o quê? Mira. Atira. No i você pode olhar aqui, beleza? Você corre. Desliza. Beleza? Você pode olhar pros lados. Se a mobilidade tá boa. Se ela tá muito boa. Tem que tomar cuidado com o recuo, beleza? E vou explicar umas coisas também. Configurações, beleza? Se você joga no mouse e teclado, quando você entrar, você vai ter que ajustar isso aqui. Porque a sensibilidade do mouse vai tá provavelmente baixa. Eu jogo com essa aqui, 69. Provavelmente a sensibilidade do mouse vai tá baixa. Então você vai tá bem travadão, beleza? Controle também é a mesma coisa. Você vai ter que mexer nos analógicos. Você vai ter que ter paciência pra olhar tudo isso aqui. E recomendação master. Master do master do master, beleza? Beleza? É o que? É shaders, velho. Cadê? Shaders. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Quando você entra no MiW3, ele vai aparecer no cantinho superior esquerdo. Bem aqui, ó. Bem aqui mesmo. Vou até voltar aqui pro início. Deixa eu sair. Volta. Aqui, ó. Nesse cantinho bem aqui, ele vai aparecer pré-carregamento de shaders. Esses shaders é importante que você deixe terminar de carregar. Nota de Pets. Aqui tem time. Tem... As informações. E acho que era isso, galera. O que tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Se tiverem alguma dúvida aí, de tipo, qual que é o meta, sei lá. Qual que é a melhor arma atualmente. Eu posso fazer um vídeo especial falando isso. Mas tipo, agora o vídeo já tá dando muito comprido. Então eu preciso encerrar. Beleza? Se vocês querem saber qual que é as melhores armas atualmente. Qual que é as melhores MLs. Sei lá. Vocês podem dizer aí embaixo. Qual que é a melhor movimentação. Qual que é as corridas e tudo mais. Vocês que sabem. Vocês que podem me dizer. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like. Espero que tenha sido útil aí. Beleza? E a gente se vê na próxima. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.